seja bem vindo ao canal criação animal olá seja todos bem vindo ao canal criação animal no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a vocês aí é um vídeo aí de uma criação de porcos mostrando a vocês aí que eu fui visitar fazer uma visita de uma criação de porco do meu irmão e ele lá cria cinco suíno e hoje eu estou trazendo para vocês aí é mostrando a criação dele que ele está com cinco dois no ponto do abate e três vai ficar para a terminação aí para engorda lembrando gente aquele que ainda não é inscrito no canal criação animal já entra e se inscreve dá uma conferida se acha o vídeo completo aí compartilha nas redes sociais aí estará ajudando o canal gente estou trazendo uma novidade aí para quem quiser ajudar o canal dá uma força é o seja membro tem um botãozinho seja membro vou estar deixando aí vai ficar aparecendo aí no baixo do vídeo seja membro estará ajudando o canal aqueles que puder ajudar ajudar dar uma contribuição ajudando ou seja membro você fica com vídeo gente não se esquece de se inscrever não custa nada você se inscrever dá o like compartilhar e comentar aí deixar os comentários acesse o vídeo completo galera que acompanha pessoal vou aqui mostrar vocês uma criação de porco aqui que eu já mostrei já fiz um vídeo e tô a mostrar você você assiste o vídeo lá é o crescimento esses porco aqui uma porca e um pouco vai um ratão é tão pessoas que já estão creio que já tá é beirando os 160 kg para o abate o tamanho deles ó tá também bonito tão lindo esse porco aqui eu mostrei pessoal no vídeo eu mostrei para vocês dois foi esses dois aqui grande já grande tenho vídeo acho que tá faixa de 15 dias que eu mostrei o vídeo tem esses dois aqui e olha lá a porca aquela ali é a porca como vocês podem ver o tamanho dela já tá bem bonita o tamanho dela já tá uma porcuna bem desenvolvida e esse aqui é o macho pessoal olha lá o tamanho dele bem lindo bem criado ó tem esses dois aqui aqui ó e essa porco aqui é bem criado aqui pessoal essa chiqueira aqui tem umas árvores aqui em cima é uma sobra muito boa não precisa nem é fazer coberta pessoal vocês podem ver aqui ó assim como eu tô mostrando para vocês ó é bem coberto bem fresco aqui ó é uma criação muito boa aqui é bem fresco para eles lembrando pessoal quem não se inscreveu no canal se inscreve no canal dá seu joinha e compartilha com seus amigos pessoal quem gostar de criação de porcos aí não se esquece de deixar seu joinha e aqui pessoal como eu disse para vocês eu vou mostrar para vocês aqui os outros porcos que eu fiz o vídeo o primeiro vídeo e são os novo chegou olha aí pessoal vou com os lindos olha só que porco bom a grossura dele comer um pouco bom ó pessoal olha só que porco lindo e já tão bom de castrar capar olha e não se esquece de se inscrever pessoal pessoal dá seu joinha para alavancar o vídeo para o vídeo chegar mais distante pessoal o youtube só enxerga quando você dá o joinha e se inscreve também pessoal pessoal do meu canal inscreva aí também no canal para divulgar o canal é meu canal aí pessoal pronto pessoal o vídeo foi isso aqui só para mostrar essa criação e estarei postando outros vídeos aí para vocês até o próximo vídeo e aí é e e e e e e e Obrigado.